A expectativa é votar a medida provisória, como veio da Câmara dos Deputados, acabando com o fator previdenciário. O fundamental é que nós vamos fazer o dever de casa, nós vamos apreciar as medidas provisórias. Sem prejuízo de dizer que esse ajuste continua equivocado, na contramão, está aumentando a recessão, o desemprego, a diminuição da massa salarial. Nós não temos crédito, o Brasil está pagando um duro preço e nós temos que acenar no sentido de que essas coisas se invertam rapidamente. O ministro Joaquim, ele está no caminho certo? Ele deve ser demitido? O ministro Joaquim, eu não diria. Eu acho que o ajuste está na contramão, está no caminho errado. Porque está agravando a recessão, aumentando o desemprego, desencorajando a economia. E acho que o papel do Senado é qualificar o ajuste. Há um consenso com relação à necessidade do ajuste. Mas há um dissenso muito grande sobre qual ajuste o Brasil deve fazer. Muito mais eficaz do que o corte no orçamento seria a extinção de ministérios e de cargos em comissão. E eu acho que essa é a próxima e inevitável etapa pela qual o governo vai ter que passar. Legenda Adriana Zanotto